Fala, meu lindo! Minha linda... Interessante, interessante... Jovens, é o retiro dos jovens? Que bom que você tá nesse vídeo! Eu tenho uma mensagem do Senhor Jesus pra você Assim como toda segunda-feira Sete horas da manhã em ponto Sempre tem uma palavra de Jesus pra você por aqui Eu quero te fazer um convite Se inscreve no canal, bebê Se você ainda não se inscreveu É rapidinho, só pede se inscrever Ativa o sininho Toda segunda-feira tem uma mensagem aqui Isso, curte o vídeo Comenta, compartilha Faz tudo o que der Faz um check list Comentei, top Curti E é isso Porque daí dá uma moral O vídeo vai mais longe A gente tá com uma meta, irmão De chegar a 10 milhões de inscritos Já pensou? Irmão, vocês já pensaram nisso? O dia que chegar Eu não vou ficar ansioso Mas no dia que acontecer Nós vamos celebrar junto Porque é só Jesus que pode fazer algo assim Mas ele vai fazer Vocês estão ficando bons Vamos pro vídeo Gênesis Capítulo de número 25 Versículo de número 27 Diz o seguinte E os meninos cresceram E Ezaú era um caçador habilidoso Um homem do campo E Jacó era um homem simples Habitando em tendas E Isaac amou Ezaú Porque ele comia da sua caça Mas Rebeca amou Jacó Jacó cozeu um ensopado de lentilhas E Ezaú veio do campo cansado Estava ele desfalecendo E Ezaú disse a Jacó Dá-me de comer Rogo-te desse ensopado Pois eu estou com muita fome E cansado Por isso seu nome foi chamado Edom E Jacó disse Vende-me nesse dia A tua primogenitura E Ezaú disse Eis que eu estou a ponto de morrer De que me serve Essa primogenitura Então Jacó Então Jacó Deu a Ezaú O pão Com o ensopado de lentilhas E ele comeu e bebeu E se levantou E foi pelo seu caminho Assim Ezaú Desprezou a sua Primogenitura Decisão errada Decisão Muito Errada O que era Muito Importante Foi deixado de lado Por aquilo que era Temporário Eu Recebo muitas Perguntas Às vezes De pessoas dizendo Como é a voz de Deus Como eu sei qual é a vontade Dele sobre a minha vida Como é que eu sei Se o que eu estou fazendo É da vontade dele ou não Essa é uma dúvida Muito pertinente E corriqueira Como que eu sei Sabe Como que eu vou ouvir Como que eu vou saber E é nesse inteirinho De ausência Às vezes De resposta Que nós tomamos As piores decisões Da nossa vida E se você observar A grande maioria Dos problemas Que você está vivendo É fruto de decisões Que você Tomou Ninguém tomou a decisão Foi você Ai Porque o meu marido Quem casou com ele Ah porque Porque filho Acorda três horas da manhã Quem foi que fez Quem foi que fez Ah porque esse trabalho Quem foi e levou Currículo lá Irmão Todos os problemas Que a gente reclama Foi a gente que fez Foi as nossas decisões Foi a gente que decidiu Foi a gente que quis Portanto Olha que Poderoso As nossas decisões Determinam muito Sobre o que nós vivemos Entendi E isso é muito perigoso Porque quando a gente Olha para um homem Como o Exaú Largando mão Da primogenitura Preciso que você entenda isso Ser primogênito Carregava uma benção especial Uma honra diferente Sabe o primogênito O primogênito tinha mais direitos O primogênito a longo prazo Tinha valor na casa Era o chefe da família Era o sucessor imediato O primogênito tinha uma razão Então entenda que quando Exaú nasceu E veja Exaú e Jacó Eram os gêmeos E sabe o que é interessante? É porque no começo Quando Isaac e Rebeca Estão para gerar Exaú e Jacó A Bíblia vai dizer que Os meninos lutavam Dentro do ventre Olha que loucura E aí A resposta do Senhor foi É porque dentro dela Haviam duas nações Só que há uma coisa No texto incrível Diz O mais novo Governará Sobre o mais velho Isso não fazia sentido Por que não fazia sentido? Porque o mais velho Que governava Sobre o mais novo Só que é porque A decisão de Exaú Estava Clara Sabe Havia sido predito Lembra? Deus já conhece O final das histórias E aí a Bíblia vai dizer Que Exaú Está chegando cansado Em casa E Jacó ligeiro Vivendo a fome A fragilidade Fez para ele Uma oferta Quer algo Que te satisfaça agora Quer? Quero Então me dá O que você tem De mais precioso A tua primogenitura Irmão Não existe lógica Para isso Você vai dizer Meu Deus Que absurdo Não existe lógica Para isso Como que pode trocar o que é Para sempre Por algo que é temporário Me diga você Que tem coragem De trair a sua família Me diga você Que troca uma esposa Por 15 minutos De sexo Me diga você Que troca uma carreira Por conta de mil reais Me diga você Me diga você Sabe A gente precisa Refletir sobre isso É as nossas decisões E todos os dias Tem alguém trocando O que é eterno Por aquilo que é passageiro Todos os dias Tem gente trocando O que vale a pena Por aquilo que é trivial Trocando Uma vida inteira Por minutos Eu preciso ser muito direto Com você Meu lindo Todas as vezes Que alguma coisa Está para acontecer Tenha certeza Deus vai te avisar E sabe como eu sei? Porque acontece comigo E eu pensava Por um momento da vida Que era só comigo Não que eu seja melhor Mas eu pensava Poxa Deus está cuidando de mim Mas Deus está cuidando sempre De todos nós Deus sempre avisa Uma coisa Você pode ter ciência A Bíblia diz Não vou sobreviver Em tentação A qual o Senhor Não produz o escape Sempre terá plano B Sempre terá uma alternativa Sempre terá uma rota de fuga Eu sentei com um amigo Que tomou uma decisão Que arrebentou com a vida dele É por agora E eu disse para ele Eu sei o que você está dizendo Eu já tive oportunidades semelhantes Mas todas as vezes Deus me avisou primeiro Eu estava querendo dizer para ele Puxa Eu acho que Deus não te avisou E ele olhou para mim E disse Não, Dave Deus falou comigo Deus me avisou Deus sempre avisa A vida sempre dá sinais Do que a gente precisa resolver Eu vou ser bem prático com você Sabe? Nós queremos espiritualizar tudo Mas tem coisas que é só matemática mesmo É só colocar no papel É só ser inteligente Um pouquinho só Bem pouquinho Não precisa muito não É só colocar no papel Na vida é muito simples É prós e contras Pronto Você vai tomar uma decisão Faz a lista A lista dos prós E as listas do contra É simples A gente diz Senhor Eu mando um raio do céu E o raio está no caderno teu É só você ver ali Que o contra Dá dez vezes Mais do que o pró Mas você está numa vírgula E está esquecendo da história inteira Essa é a loucura de tudo Sabe? Todos os dias Famílias se destroem Casamentos acabam Carreiras se acabam Vidas são despedaçadas Por conta disso Não colocou na frente dos olhos É simples Vou fazer tal coisa Qual é o pró? Qual é o contra? O problema é que a gente vive Como se a vida Não tivesse Sequência Como se fossem Aí séries que a gente assiste no Netflix Que todo Tem séries que são assim Que a gente começa O capítulo E a história se resolve Sempre naquele episódio Aí no outro já é outra história Não, a vida não é assim A vida é uma história Só dividida em vários episódios O que você faz hoje Vai voltar no episódio Quarenta e sete Atrás de você O que você faz agora No episódio noventa e três Vai bater na tua porta Ou daqui nove meses Eu conheço gente, irmão Que do nada Apareceu uma mulher Na casa dele Dizendo Lembra quando você tinha Dezesseis anos Irmão, ele estava com trinta Lembra que a gente foi No cinema E depois do cinema A gente foi Fazer filme E aí Pois é, tive filho Aqui ó Quinze anos É seu Chegou no episódio Cento e oitenta Irmão, da vida dele Ele tinha esquecido Tinha dezesseis anos Mas da vida é assim O que você faz agora Reflete amanhã A gente tem que tomar Decisões na nossa vida Sempre pensando a longo prazo Não a curto prazo Nós sempre que olhar Para a nossa história Sempre pensando O que isso vai impactar Na minha vida amanhã Isso tem mudado A minha vida De uma forma radical Eu não faço nada Que me tire a paz A longo prazo Se for desafiador Tem que ser rápido Se me comprometer Tem que ser rápido Porque se for longo Eu não quero mais Prós e contras Se eu tiver que fazer Algo diferente Do que eu estou fazendo Sendo que aquilo Que estou fazendo É o que Deus deseja Eu não quero Prós e contras Se me tirar de casa Mais os dias Que eu planejei Com a minha família E com os meus filhos Eu não quero Prós e contras Princípios Que são inegociáveis Se bateu no princípio Eu não quero Contra, não vai Essa é a coisa da vida É tão lógico E a gente todo dia Está tomando decisões erradas Ou está tentando Se decidir baseado Em sinais Que a gente quer E esse é o problema Porque quando a gente Vive baseado em sinais A gente começa a escolher Os sinais que são Positivos e negativos A gente fala Deus, fala comigo Senhor Aí um carro bateu Você fala Olha só Deus está falando comigo Não, irmão Só bateu o carro mesmo Aí você fala Nossa, o ônibus Atrasou Você fala Olha só Esse é o recado Do Deus Não é Eu preciso que você Entenda Quando Deus quer falar Você vai ter a certeza Não vai ficar Criando estratégias De pensamento Para dizer o que Deus está falando Entende É simples É primogenitura O que você tem De mais importante Na vida Primogenitura Mas eu estou com fome Mas a fome passa Mas dá para você Fazer a tua própria comida Se esforça um pouquinho Mais e cozinha Para você Não perde o que é Para sempre Por algo que é trivial Irmão Isso aqui é para a vida Chegar para um homem Que está prestes a fazer Ou cometer um crime Um adultério E chega e diz para ele Mostra a foto dos filhos dele Diz aqui É isso aqui que você vai perder É pegar e mostrar Para ele A foto da esposa De quando ele não tinha nada E dizer Está aqui Era essa mulher Que estava com você É pegar a esposa Que está quase cometendo isso Contra um casamento E mostrar os filhos dela E dizer É isso que você está traindo Não é só um homem É pegar a foto do casamento E dizer Essa aqui é a decisão Que você tomou Só que nem tudo na vida São flores, irmão E nem sempre Naquele momento vai ter Mas pode ter certeza Antes teve avisos E é aqui Que eu preciso Chamar sua atenção Deus sempre fala A gente tem que estar Atinado às coisas Eu tenho cada dia Mais tido mais responsabilidade Com algumas Verdades que digo E essa é uma delas Quando a gente observa O evangelho Quando a gente está Baseado na palavra A gente fica distante Desses tropeços Tropeços que destroem A nossa vida Tem uma coisa, irmão Eu tinha Eu tinha 19 Para 20 anos Eu tive um encontro Com Jesus Muito incrível E quando eu digo Incrível Foi muito avassalador Para a minha vida Sabe E eu orava muito Eu orava em montes Toda hora E eu estava buscando A Jesus sempre E não é porque eu queria Alguma coisa Eu só queria conhecer mais dele E eu me lembro Que uma vez Eu fiz um propósito De oração Que eu saia da faculdade Que eu estudava Ia para a igreja Onde eu congregava Que era muito longe Todos os dias da noite 11 horas da noite Eu dobrava meu joelhinho Na igreja E eu só dizia Um negócio para Jesus Jesus eu quero te conhecer mais Senhor eu te amo E era aquilo Não tinha mais nada Do que isso Não era eu pedindo uma casa Ou pedindo para um dia Estar aqui falando para vocês Não era só dizendo Que eu amava ele Só que teve um dia Que eu estava com um ninho Que eu tinha Na rodovia indo E acendeu uma luz vermelha No painel Eu era muito inocente Eu tinha Era muito jovem ainda Não entendia quase nada de carro Mesmo gostando muito A luz vermelha acendeu E eu pensei Não deve ser nada Olha que incrível Um perito E na nossa vida É assim igual A gente está levando A nossa vida De repente uma luz acende E a gente diz Não deve ser nada Sério Que você vai ser tão imprudente E não vai parar para ver o que é Pois é irmão Eu falei Ah não deve ser nada E continuei E quando eu estava quase chegando E o outro Explodiu o negócio Tudo Explodiu Estacionei o carro E aí eu estava espiritual Eu falei Eu vou orar aqui mesmo Tudo certo E aí eu me lembro Que tinha uma lua linda Eu estava com um papelzinho De oração aqui no bolso Os motivos de oração Que eu não gosto Por causa do TDAH Para não esquecer Eu nem sabia Porque isso é novo É chique Agora eu vou fazer H H Aí eu li e tal Daí meu pai chegou Meu pai chegou E estacionou o carro dele Ele falou O que aconteceu? Está tudo vazando embaixo? Eu falei Não sei Aí meu pai fez essa pergunta Por um acaso Acendeu alguma luz No painel Ah irmão Eu tinha orado Mas consegui mentir Naquela hora Falei Pai Acho que não Ah irmão Que coisa terrível Que eu fui para a mecânica Com ele Com meu pai No outro dia de manhã E aí o cara perguntou Não acendeu nada no painel? Eu falei Não Aí ele falou Então quer dizer Que a luz do sensor Deve ter queimado primeiro Pois é Se eu ver Que loucura Irmão A luz que tinha acendido Era a luz do óleo Olha que coisa Se eu parasse Não tinha que ter Trocado o motor O virabrequim Estourou Quebrou o bloco Embaixo E em cima Acabou com o carro Por conta do tonto Que viu a luz acender E não teve coragem De parar Alguns dias depois Eu falei Puxa Pai Preciso contar o negócio Para ti Pai Sabe aquele dia Do carro Não sei filho A luz Tinha luz Pai Tinha luz E era assim Pai Tinha uma bolinha Aí tinha um ponto Como se fosse Um parêntese E um negócio Um ponto De exclamação No meio Acendeu Aí o pai falou Então Que cena horrível Irmão Meu pai olhando Para mim Assim Eu fui envergonhado Porque tive que sustentar Na frente do mecânico Tive que sustentar Na frente do guincho Sustentando Na frente do todo mundo Aquela mentira E depois Tive com meu pai Que passou por mentiroso Resumindo A postura correta Para quem não sabe O que é a luz É para e lê o manual Não é tão fácil Por que a gente não faz? Deu problema? Ah meu De novo Nelsinho Me ajuda Nelsinho Deu problema Acendeu a luz Vai para o manual Bebê Está aqui Tudo o que você precisa Para viver Está aqui Com quem eu devo casar? Está aqui Está o nome dela? Não, mas está o que ela tem que ser Como ela deve ser O homem está aqui Irmão E nós estamos lascados Porque a Bíblia diz que A gente tem que amar As nossas esposas Como Jesus amou A igreja Nossa irmã Tem algo sobre vocês Lá também Tem uma paradinha de submissão lá Que Que as feministas piram A Eva Briceum Não, não está lá Bebê Sou eu que estou inventando Não, não é minha opinião Está aqui Está sobre o filho Que você tem que ser Está sobre a mulher Que você tem que ser O marido Que você tem que ser O funcionário Que tem que ser Oh Aquele desejo De atestado Incontrolável Do domingo à noite Fala tudo aqui Fala sobre honestidade Fala sobre coração Fala sobre perdão Fala sobre amor Fala sobre tudo Esse é o problema A luz acende A gente toca o pau Por isso Que a gente vive Colhendo consequências Terríveis Porque não paramos Quando Deus mandou parar Porque De verdade Lindo É só você observar Tudo que está dando errado Está contra O que a palavra diz Tudo E tudo que está dando errado A Bíblia avisou antes Billy Graham dizia que A Bíblia É o livro mais atual Que o mundo pode conhecer Ele é mais atual Do que o jornal Que vai sair amanhã Ele é mais rápido Mais informativo E eu Caminho para um final Entendendo A postura certa A prudência A prudência E a sabedoria É o que muda A nossa vida A mulher A mulher me perguntou Ontem Lembra que eu falei Sobre ansiedade Ela me disse Como vai ser O teu futuro E o meu futuro Para mim Não tem a ver Com o palco Não tem a ver Com projetos Tem a ver Com a minha família O que eu disse Para ela Foi De uma coisa Eu tenho certeza E por isso Eu vou batalhar Meus filhos Estarão comigo E a minha esposa Será a mesma mulher Que quando Basicamente É uma coisa Só O meu Deus Será o mesmo Minha esposa Será a mesma E os meus filhos Estarão comigo Porque o resto Passa Fama Passa Relevância Passa Só uma coisa É longo prazo Quem está comigo Todos os dias E isso é o mais importante Meu Deus Minha família Meu Deus Minha família E é isso Viver a longo prazo É Se afeta O que vale mais Não vale a pena Se destrói O que é importante Não vale a pena Não faz sentido Escute bem Não faz sentido Você trocar O que vai ser Maravilhoso Extraordinário Para uma vida inteira Por aquilo Que vai te dar prazer Por poucos minutos Não faz sentido Você abandonar O que há de mais precioso Por aquilo Que é trivial E tem em qualquer esquina Mas a vida É assim Você sempre Vai poder escolher E é a tua escolha Que vai definir A tua história Então Seja sábio Não troque O que é eterno Pelo que é passageiro Não fira Princípios Não troque As prioridades Por coisas triviais E você vai ser feliz Olha que coisa boa Você vai ser Feliz Porque a Bíblia diz Que feliz é o homem Que acha a sabedoria Feliz é o homem A qual o Senhor repreende Feliz é o homem Cujo qual teme o Senhor É isso Está aqui A felicidade Não precisa bater Em outras portas Não está na casa maior No carro novo Na casa nova No terreno No empreendimento Na empresa Não, não, não Está aqui Ezaú Desprezou Isso é uma coisa importante Quando você escolhe algo Automaticamente você está desprezando O outro lado Entende? Escolher Desprezar Não dá para escolher Dois caminhos Não dá para escolher Dois senhores Não dá para escolher Duas famílias Não dá para escolher Duas estratégias De viver Existe apenas uma E é essa Que deve entender E dominar O teu coração Eu Eu sonho Que um dia Eu sei que é utópico Mas que as pessoas Saibam fazer conta Das decisões Que tomam Porque a grande Parte delas Se colocassem Na ponta do lápis Não faria sentido Todo dia tem alguém Me mandando uma mensagem Dizendo que está endividado Devendo para a Jota Todo dia Irmão Se eu fosse fazer pix Para todo mundo Que pede Eu nunca mais ia viver Eu ia só fazer pix Todo dia E sabe por quê? Fizeram dívidas Que não precisavam Pegaram dinheiro Para comprar coisas Que não eram importantes Se trancaram Porque tomaram Decisões erradas Só que aí Não é só aí Que acaba Aí o casamento É afetado Os filhos São afetados Uma família Fracassa Outra vem e fracassa Olha que loucura Mas aí tem o contrário Aquele que toma A decisão correta Prudente Sábia Consegue quebrar O paradigma Consegue fazer algo novo Se quem veio antes Fracassou Você fez diferente E a partir de você Começa a dar certo Os teus filhos Colhem da tua decisão A tua família Vai colher a partir Da tua plantação As coisas mudam A loucura é pensar O seguinte Eu falava com a minha esposa Esse dia Esse dia Saber que os nossos filhos Nunca viram a gente brigar E olha que tem dia Que nós fechamos o tempo A nuvem negra desce Mas nós nunca Deixamos eles verem Nunca Eu quando eu era garoto O que eu mais vi Era isso O Paulo torava E eu ficava no meio Indefeso Sem saber o que fazer Meus filhos nunca viram É eu que vou decidir É a minha decisão As luzes acenderam Vai pro manual O manual tá dizendo Como faz Tem que obedecer Senão vai a luz estragar Acender E o motor vai fundir E a culpa vai ser só de quem? Minha Peguei um chinelo Peguei assim O meu filho O que é isso aqui? E eles falaram Chinelo Eu falei Serve pra quê? Pra colocar no pé Pra mim não era isso não Chinelo voava Na minha época Tirei o cinto Falei Pra que serve isso aqui filho? E ele disse Pra segurar a calça Pra mim não Pra mim era pra Fazer tatuagem E fazer uma tatuagem Bonita irmão É a gente que escolhe Se quem veio antes de você Trocou a primogenitura Se quem veio antes de você Tomou decisões erradas Você não precisa Seguir a mesma linha Pare tudo E recomece Pare tudo E recomece Ah se você viver isso lindo Eu queria poder Às vezes assim Pegar a pessoa E falar assim Vem cá Tu vai fazer o que eu tô mandando Tu não vai fazer mais Do que tu quer Não dá Recebi uma ligação ontem De uma pessoa Desesperada Por conta do Do A vontade de fofocar que eu tenho Que tá tomando péssimas decisões Eu falei pra pessoa Eu não tenho o que fazer Se eu pudesse Eu fazia Mas é a pessoa Que tem que querer Lindo é você É você só Eu tô pregando Mas é você que decide O que faz É você que decide O futuro da tua família É você que decide O futuro dos teus filhos Se eles vão ser revoltados Ou se eles vão ser Filhos maravilhosos É você Não é ele Que um belo dia Decide ser um revoltado É você que decidiu Sabe Não é a sua esposa Que um dia decidiu Te deixar Não é vocês dois Que decidiram juntos Acontecer Sempre tem sinal Sempre tem sinal Sempre tem sinal Na vida Sempre tem sinal Deus sempre manda Os anjos dele Pra nos avisar Deus sempre faz A gente ver Sempre é a gente Que fecha os olhos E a gente Que não quer enxergar Jacó Roubou a primogenitura E Exaú perdeu Para sempre E esse é o problema Tem coisas Que a gente erra E dá pra voltar atrás Mas tem coisas Que não dá Recebi a mensagem De uma pessoa Hoje aqui Meu amigo E partiu meu coração Porque não tem mais O que ele fazer A vida já seguiu As coisas já se desenharam Diferente E agora perdeu Acabou O que sobra A mesma história triste Para o resto da vida Triste não é Mas foi ele que decidiu E quando ele estava decidindo Todo mundo estava falando Não faz isso Cara, tu vai destruir tudo Vai dar errado Pelo amor de Deus Cara, olha o que você está fazendo Acorda Pelo amor Não faz isso Todo mundo estava dizendo Todo mundo estava dizendo Ei É um penhasco Você vai cair Caiu Que Deus tenha misericórdia Que essa mensagem Chegue pra você agora Antes da decisão Que essa mensagem Chegue pra você agora Antes de qualquer decisão Que você vai tomar Pra que a tua vida Seja preservada Há uns salmos Na Bíblia que diz Fomos Olha que forte isso Porque saímos Do esconderijo Do Senhor Fomos alcançados Pelas flechas Olha isso Porque saí As flechas me pegaram Sabe o que significa Se tivesse ficado Não tinha flecha Nas costas Se tivesse ouvido Não teria perdido Se tivesse parado Refreado Não teria perdido Então agora lindo Dá tempo Em nome de Jesus A luz acendeu Para A luz acendeu Segura Vai pro manual Observa Se tiver que pedir perdão Volta Pede perdão Conserta Mas não continue Com a luz acesa Faça a luz Parar De acender Resolva O problema É como o cinto Que quando você Entra no carro E ele fica apitando Até você colocar Coloca o cinto O mais rápido possível Pro barulho parar Meu lindo E você seguir a vida Logo Tome cuidado Com as suas decisões Jesus Obrigado pelo temor Obrigado pela seriedade Da tua palavra Sobre nós Jesus O Senhor O Senhor sempre Sempre está cuidando De tudo O Senhor sempre está Olhando pra nós Jesus Sempre Sempre Obrigado Obrigado porque o Senhor Vê coisas que a gente Não enxerga Porque o Senhor Observa movimentos Que os nossos olhos Carnais não veem E obrigado Jesus Porque as luzes Acendem E a gente Senhor Não vai ser negligente Com elas Senhor Jesus Obrigado Porque o Senhor É a luz Que ilumina O nosso caminhar Que faz Vivermos as pedras Que estão nos caminhos Para chutá-las Para longe Obrigado Senhor Jesus Nós não vamos decidir De maneira imprudente Seremos sábios Senhor Dá-nos sabedoria Em nome de Jesus Amém Umis Foi um 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 Obrigado.